O panetone é um dos produtos mais procurados pelos consumidores nesta época do ano, afinal ele não pode faltar na mesa do brasileiro, em especial no Natal, que é a época propícia para o seu consumo. O jornalista Fábio Theodoro já esteve em um supermercado da cidade para saber quais são as novidades do mercado e se os preços estão realmente competitivos e atrativos. Está aberta a temporada de panetones. Todo ano, o pão doce feito de frutas cristalizadas, envoltas em uma massa leve de aroma cítrico, toma conta das prateleiras dos supermercados, padarias e doçarias. São diversas embalagens decoradas, uma mais atrativa do que a outra. São os panetones, normalmente, que nos lembram do fim de ano. De tão antiga, a história do pão natalino se confunde em diferentes versões. Há quem diga que o pão foi criado por um jovem milanês da família Ateline, apaixonado pela filha do padeiro, chamado Tony. O panetone é um dos símbolos mais presentes na época do Natal. Mas você sabe como surgiu o panetone? São várias as versões que contam a sua história. Uma delas é que o panetone teve origem em uma história de amor. Isso mesmo. No século XV, um jovem se apaixonou pela filha do padeiro, chamado Tony, que não aprovava o namoro. Para impressioná-lo, o jovem se passou por ajudante de padeiro e inventou um pão naturalmente fermentado e com frutas e presenteou o sogro. A receita, em italiano, se chamava pane de Tony. Ou, em português, pão do Tony. Mais tarde, os italianos passaram a chamar de panetone. As indústrias também reinventaram os panetones, trocando as frutinhas por gotas de chocolate, criando o famoso chocotone. Ao fazer compras no supermercado, você vai encontrar a receita tradicional nas prateleiras, com um custo a partir de R$ 6. Os preços variam de acordo com as marcas. Quem quiser saborear o delicioso pão com frutas cristalizadas por um preço mais acessível, hoje as padarias nos supermercados fabricam seus próprios panetones. Para o gerente desta loja, as expectativas de vendas para este ano são boas. A expectativa de vendas do panetone está muito boa. Desde o dia 1º de novembro, a gente já está comercializando uma grande quantidade de panetone. E a tendência agora é melhorar cada vez mais, para aproximar as épocas festivas de Natal. Nós perguntamos ao gerente qual é o sabor preferido dos clientes. Ele responde. O pessoal opta mais pelo tradicional. E em uma pequena quantidade, usa o de chocolate. Estas clientes do supermercado dizem que o panetone não pode faltar na mesa delas. Todo ano eu compro. É porque eu gosto muito. A família também gosta? A maioria gosta. Compro, é muito bom. E é só essa época que a gente encontra, então eu faço questão de comprar. Não pode faltar. E você, também é a mesma coisa? Você compra panetone? Mesma coisa. Até no café da manhã, né Simone? A gente aproveita e os meninos adoram. Inclusive, eu estou comprando para levar para os Estados Unidos, porque eu vou passar o Natal lá. E de lá, lá também tem. Mas não sei, daqui é mais gostoso. A tradição brasileira é melhor. Mas não sei, daqui é mais gostoso. E aí, aqui é mais gostoso.